Um dos maiores perigos da minha vida Tava no bosque da barra com a minha amiga Verônica Resolvemos nadar num lago que tinha lá Ela mergulhou, eu fiquei mais na beira Chegou uma mulher calmíssima pra mim e falou assim Menino, cuidado que tem um jacaré aí, tá bom? Cuidado, jacaré, hein? Toma cuidado Eu falei assim, tá bom, obrigado, só pegar a toalha ali que eu já tô O quê? Jacaré? Meu irmão saí nadando desesperado, cada abraçada que eu dava Era um louvor que eu cantava Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, ó Jesus Cristo Cheguei na beira e gritei assim, Verônica, jacaré E a Verônica falou, jacaré? I don't know jacaré, jacaré? Que isso? Verônica era intercambista, tava há três meses no Brasil Americana, não sabia o que era jacaré em português E eu no desespero esqueci como é que era jacaré em inglês Falei assim, Verônica, morder você sabe o que é, né? Morrer você também sabe, então junta as duas coisas Se morder, morreu, jacaré E por exemplo, ele falou assim, Verônica, jacaré É, jacarillo, é, jacaré Se fosse hoje falava assim, lacoste, Verônica, lacoste Dei um Google, gritei assim, Verônica Olhe, gay, Thor A Verônica fez isso aqui Ela saiu e nunca mais esqueceu o que é que é jacaré